Bom dia, bom dia pra você no Instagram, bom dia pra você no YouTube. Essa live é a live número 6 de preparação para o intensivão do emagrecimento feminino. Um evento totalmente online e gratuito que vai acontecer nos dias 11, 13 e 15 de março. Pra participar é só você clicar no link que está aqui na minha bio do Instagram ou no link que eu vou colocar aqui debaixo dessa live no YouTube. Eu sou a Grace, coach de saúde e nutrição integrativa nos Estados Unidos e eu te ensino a emagrecer de vez nos Estados Unidos sem passar fome e sem parar de comer as coisas que você gosta. Isso mesmo, isso é possível. Então se você é nova aqui no meu Instagram, no meu YouTube, seja muito bem-vinda. E no episódio de hoje você vai aprender como controlar a ansiedade no emagrecimento nos Estados Unidos. Se você está tentando perder peso aqui, emagrecer, pra você melhorar a sua imagem no espelho, vestir as roupas que você gosta ou simplesmente melhorar a sua saúde no geral, comenta aqui embaixo. Me deixa saber se a ansiedade tem atrapalhado essa sua jornada ou está te atrapalhando no momento. Acontece que é assim, sentir muita ansiedade acaba atrapalhando no emagrecimento porque você sente aquela ansiedade, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Às vezes você sente aquela solidão, está longe da família, está longe de tudo, é tudo novo, é tudo muito corrido. Então acaba que você sente muita ansiedade, vai lá e acaba comendo demais, né? É super normal eu ouvir de vocês falando, ah, eu como minhas emoções, eu estou estressada, eu estou comendo minhas emoções. Então, vamos já começar essa live aqui entendendo, né, o que é a ansiedade. O que é a ansiedade? Por quê? Porque eu acredito que assim, quando você entende algo, você consegue colocar em prática, aí à medida que você vai colocando aquele conhecimento em prática, você consegue melhorar, né? Então vamos entender o porquê de tudo aqui nessa live. O que é a ansiedade? E você que vai ver essa live aqui, ó, já pega papel e caneta, essa é a live número 6, pega papel e caneta pra você aprender a controlar a ansiedade no emagrecimento nos Estados Unidos, porque no final da live eu vou te passar alguns passos práticos pra você já colocar em prática, ok? Então pega um café, uma água, segundona, já pega sua água, já encheu sua garrafa de água hoje, ainda não? Então corre lá pra encher pra você já ir se tratando, ok? Que vai te ajudar a combater a ansiedade também, ok? Então vamos lá. O que é a ansiedade? Definição de ansiedade. Um sentimento de preocupação, nervosismo ou desconforto, tipicamente, sobre algum evento, alguma coisa da sua vida, ou alguém, um resultado incerto, algo que pode acontecer ou não. Então você tem ali uma situação que você se preocupa, né? Se preocupa, se preocupar, se manter ocupada, se preocupando com aquilo que aconteceu, vai acontecer, ou você acha que pode acontecer. Então você mantém sua mente ocupada, se preocupando com algo que não aconteceu, pode ser que nunca aconteça, pode ser que aconteça, mas você mantém sua mente preocupada. E aí você continua pensando naquilo, você vai pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. Mas como que isso, como, mas como que isso tá relacionado com seus hábitos alimentares, né? E o ganho de peso aqui nos Estados Unidos, ao longo do prazo. É assim, ó. A partir do momento que você tem um hábito alimentar mais saudável, isso faz com que você se sinta melhor, isso traz um grande benefício pra sua saúde, principalmente a sua saúde mental. Portanto, se você tem hábitos alimentares saudáveis, comendo nos Estados Unidos, você pode realmente melhorar essa ansiedade, controlar essa ansiedade, evitar uma ansiedade desnecessária. E eu vou explicar pra você agora, como que isso tá conectado, hábitos alimentares saudáveis e ansiedade. É assim, ó. Quando você tem hábitos alimentares saudáveis, você consegue melhorar a saúde de um órgão que te ajuda a se sentir melhor, porque tá conectado com o seu cérebro. que é o órgão que chama intestino, tá? Como vem falando aqui em todas as lives de aquecimento, seu intestino, ele tá conectado com o seu cérebro. Então, quando você tem um intestino mais saudável, isso ajuda o seu corpo a ser mais saudável, isso ajuda o seu cérebro a ser mais saudável. Também te ajuda a ter uma saúde mental melhor. Então, portanto, existe ali uma conexão entre a ansiedade e os seus hábitos alimentares, e essa conexão é muito forte, não tem como a gente negar ela, ok? Você pode estar se perguntando, por que que meus hábitos alimentares fazem eu me sentir pior, me piora a minha saúde emocional aqui nos Estados Unidos? Por que que isso tá acontecendo? É assim, eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada, nas aulas de aquecimento. Quando sua saúde intestinal, ela fica desequilibrada, a desbiose acontece. Então, você tem ali mais bactérias ruins do que bactérias boas morando dentro do seu intestino, você tem uma desbiose. E os estudos recentes mostram que estresse é uma das coisas que pode também causar uma desbiose na microbiota intestinal ao longo do prazo. Então, você vai se estressando, sente muita ansiedade, sente muito estresse, coloca um estresse grande ali na saúde do seu intestino, isso também pode atrapalhar a saúde do intestino, tá? Então, o ponto é que quando você tem desbiose, divida um estresse causado por um pensamento ali, ansiedade, pensando talvez muito negativo sobre alguma coisa, quando a ansiedade está muito elevada e a saúde do intestino não está boa há muito tempo, isso pode levar a uma depressão, tá? Então, é muito sério esse problema de ansiedade elevada, intestino não saudável, ansiedade elevada, intestino nada saudável, é muito perigoso porque pode levar a uma depressão, é comum ver isso acontecer aqui nos Estados Unidos, tá? Então, muito sério isso, cuidado, porque seus hábitos alimentares, eles estão 100% ligados à sua saúde mental, 100%, não é assim 1%, é 100%, ok? Então, se você sentir um pouquinho de ansiedade, aí é normal, né, gente? Um pouquinho de ansiedade no dia a dia, principalmente segunda-feira, um monte de coisa pra fazer, meu Deus do céu. É normal, a maioria de nós tem isso, você vai viajar, você tem uma aula nova, vai fazer um teste, você está estudando pra uma prova, coisas assim, né? Tu vai ter um pouco de ansiedade ao longo do dia aí, pra te manter viva, né? Uma coisa natural nossa. Mas o objetivo, seu objetivo deve ser estar sempre prevenindo e melhorando esse sintoma maldito, esse vilão maldito do emagrecimento, que é a ansiedade, com o poder do quê? Dos seus hábitos alimentares, tá? Esses hábitos alimentares diários aí, que acontecem todo dia. Quando você foca em melhorar seus hábitos alimentares, na verdade, você também está revertendo muitos sintomas chatos da ansiedade. Como que eu sei disso? Sempre no meu acompanhamento com alunas lá da Mentoria Best, que é um programa de emagrecimento, eu acompanho as alunas e eu vejo que muitas vezes, todas vocês, né, as minhas alunas, estavam se maltratando muito mentalmente, tá? Como que eu sei disso? Porque alunas vêm falar pra mim, ah, eu tava, né, eu tava dormindo bem, tava sentindo muita ansiedade, minha ansiedade tava descontrolada, porque eu tava tentando restringir 100%, eu tomei um remédio pra emagrecer, eu tomei um medicamento pra emagrecer, emagreci, mas depois voltou tudo de novo e a minha ansiedade ficou fora de controle, tá? É... Dieta restrita, restrita, principalmente que restringe 100% de carboidrato, de ver totalmente errado, é uma fórmula perfeita pra você ter altos níveis de ansiedade e também muita vontade de comer doce, eu já vou explicar o porquê aqui no decorrer da live, tá? Mas, o bom é você saber que esse sintoma é reversível, tá? Porque minhas próprias alunas, depois de uma ou duas semanas na mentoria, aprendem a melhorar a qualidade dos alimentos que elas estão comendo na maioria do tempo, e aí conseguem melhorar esse sintoma terrível da ansiedade, tá? Então, concluindo aqui, você precisa sim ter em mente que ter mais ansiedade é uma coisa que acontece com as pessoas que estão tentando emagrecer, né? Por causa dos gatilhos que tem ao redor, você tenta emagrecer do jeito errado, vai aumentar a sua ansiedade. E aí, isso vai fazer você ir lá e às vezes comer a mais pra tentar se sentir melhor com isso, mas acaba não se sentindo melhor também, tá? Mas por que que a gente procura comida pra se sentir bem, né? Então, você vai lá, sente uma ansiedade, se sente mal, vai lá, e por que que procuramos comida pra gente se sentir bem? Por que que todo mundo faz isso? Não tem assim, ah, não, você não faz, você faz isso sim, todo mundo faz. Por que que a gente faz isso é tão automático? Porque a gente fez isso desde pequeno, gente. Para pra pensar. Nossos próprios pais costumavam nos dar uma gratificaçãozinha, não é? Não foi assim? Você chorava, chateada, fazendo birra, aí o pai e a mãe vai lá e dava alguma coisa com açúcar, uma mamadeira, um todinho, um chocolate pra você se sentir melhor, né? Então, se você fizer o oposto disso, se você usar o poder dos alimentos pra combater a ansiedade, focando em nutrir o seu corpo e você ali cuidar da saúde do seu intestino, você consegue reduzir essa ansiedade do dia a dia, tá? No emagrecimento. Pode ter certeza que dá certo, mas se você não faz isso, não cuida da saúde do seu intestino, não foca em ter uma alimentação que vai nutrir as suas células, você vai cada vez ficar mais dependente de comer uma comida como gratificação, aí você vai cada vez engordar mais e vai cada vez se sentir pior, tá? Mas por que que é tão normal, né? A gente ficar buscando esse prazer aí quando sente ansiedade, quando não tá bem emocionalmente? Porque desde criança foi assim, né? Chorava, alguém te dava uma mamadeira, chorava, alguém te dava alguma coisa pra comer, um chocolate, um sorvete, não, vamos ali, tá super enraizado, então quanto mais ansiedade alguém sente, mais essa pessoa vai lá e tenta procurar prazer instantâneo com os alimentos pra fechar essa lacuna ali. Então, qual que é a solução, né? O que fazer? O que precisamos fazer? Parar de comer, fechar a boca completamente quando a ansiedade chegar? Não, não precisa fazer isso. Você precisa aprender a usar os alimentos pra fornecer os nutrientes para as suas células, que dentro do corpo tem trilhões de células, pra aí sim você conseguir nutrir o seu corpo. Você faz isso de um jeito muito simples, comendo comida de verdade, comida que veio da terra, tá? Então, se você focar e começar a comer mais comida de verdade, tipo frutas, vegetais e as proteínas de qualidade, você consegue cada dia mais ir nutrindo o seu corpo e cada dia mais melhorando a saúde do seu intestino e cada dia mais combatendo a ansiedade com o poder dos alimentos e se sentindo menos ansiedade, tá? Então, o grande problema de sentir muita ansiedade quando você está tentando perder peso e emagrecer é que ela te deixa frustrada, né? Ela te deixa sem energia, sem motivação pra nada, especialmente se você tentou seguir uma dieta muito restrita, muitas vezes tomou o remédio pra emagrecer e acabou ganhando o peso tudo de volta, começou a ganhar o peso tudo de volta. Então, às vezes você está tão desanimado que você não quer mais tentar isso. que você está cansada. Mas, se você parar de tentar emagrecer focando em tanta restrição e focar em melhorar a sua saúde, começar a produzir mais de alguns hormônios importantes que eu já vou falar aqui, você consegue ter o prazer no emagrecimento, tá? Para agora de tentar perder peso sem ter foco na sua saúde, sem ter foco em melhorar os hormônios, esquece esse negócio de passar fome, tá? Porque se você parar pra pensar assim, poxa, realmente, toda vez que eu tentei emagrecer, eu tive que passar fome, eu tive que cortar 100% e parar de comer as coisas que eu gosto. Você se sentiu privada de comer algo que você gosta, você não gostou do processo, você não sentiu nenhuma alegria no processo. Então, tudo isso te deu mais ansiedade, né? Então, você não quer fazer mais isso, mas a boa notícia, meninas, é que você pode reverter esse sintoma da ansiedade, você pode melhorar em muita ansiedade no emagrecimento aqui nos Estados Unidos, no processo, é possível, tá? O problema é que a maior, o problema maior aqui é quando a maioria das mulheres, a maioria das pessoas querem controlar a ansiedade fazendo as coisas tudo do jeito errado, no emagrecimento, né? E o que que são esses jeitos errados? O que eu vejo a maioria das mulheres fazendo, é falando assim, nossa, eu tô comendo muito, isso tá me gordando, então o que que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer uma dieta restrita. Você vive nesse tudo ou nada, ou é tudo ou é nada, ou é tudo radicalmente ou é nada radicalmente. Mas o problema é que seguir uma dieta, seguir uma dieta restrita, seguir esse ou é tudo ou é nada, quando você tá tentando perder o peso, faz você se sentir mais ansiosa automaticamente. Porque o simples fato de você pensar que você não pode comer alguma coisa, que você gosta, faz você ficar desejando aquilo. Por quê? Porque tudo que é restrito, gente, a gente vai desenvolver um prazer por aquilo, tudo que é mais restrito é mais gostoso, tudo que é proibido é mais gostoso, é assim que funciona, né? E o que toda dieta tem? Toda dieta tem uma restrição. Uma restrição aí é algo que você não vai poder ver por um mês pelo menos, tá? Portanto, a maneira errada, errada, o jeito errado de controlar a sua ansiedade é seguir uma dieta, especialmente dietas que cortam 100% do carboidrato. Eu vejo muitas mulheres fazendo dieta com bem pouquinho carboidrato, tipo a citogênica. Essas dietas, elas estão super populares ainda. Elas são as dietas feitas do jeito errado, sem acompanhamento, sem entendimento, sem conhecer os alimentos aqui nos Estados Unidos, é o que mais vai aumentar a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque você gosta de carboidrato, tá? Sem carboidrato de qualidade, você sente mais ansiedade. Por quê? Porque o carboidrato de qualidade, ele te dá energia, ele te ajuda a ficar satisfeita, saciada por muito mais tempo quando combinado certo, faz você se sentir bem, faz você ter energia, ânimo pra fazer as coisas. Então, quando você sabe comer um carboidrato de alta qualidade e quando você sabe combinar os carboidratos com outros alimentos no seu prato, o carboidrato, ele não é ruim, ele não é o vilão, ele é o amigo, parceiro, companheiro, do emagrecimento, ok? Outra maneira errada de tentar controlar a ansiedade é confiar apenas em medicamento, tá? A medicação, à medida que você tá com muita ansiedade, ela pode ajudar você a melhorar isso, esse sentimento da ansiedade. A medicação pode te ajudar, mas você não deve depender dela pro resto da sua vida, tá? Porque os seus hábitos alimentares é algo que tá totalmente no seu controle, você pode controlar seus hábitos alimentares, você pode melhorar os seus hábitos alimentares aqui nos Estados Unidos e manter eles a qualquer momento. Você decide, né? Eu quero me alimentar aqui nos Estados Unidos pra nutrir as minhas células, nutrir o meu corpo pra eu me sentir bem emocionalmente. agora você ficar só dependendo de medicamento, você vai ficar dependente desse medicamento pra sempre, tá? Então, não vai estar combatendo o mal pela raiz. Porque uma coisa que os psiquiatras eles não fazem aqui, recentemente eu acompanhei uma pessoa numa consulta psiquiatra aqui pra uma medicação de ansiedade elevada e uma coisa que o psiquiatra não vai perguntar é como que tá a sua saúde, como que tá a saúde do seu intestino, não pergunta se você tá dormindo bem, mas não pergunta o que você come, como é que você tá batendo sua meta da água, não, já vai direto na medicação, tá? Então, cuidado, tome a medicação se for preciso, necessário, mas também foque em melhorar seus hábitos alimentares, dando os nutrientes pra suas células, cuidando da saúde do seu intestino no dia a dia, não como uma dieta, no dia a dia, no seu estilo de vida, ok? Então, qual que é, então, o jeito certo de controlar a ansiedade no emagrecimento nos Estados Unidos? Eu já falei o jeito errado, que é seguir uma dieta, outro jeito errado é você só depender de medicamento, e só depender do medicamento e pronto. Não. Então, qual que é o jeito certo de você controlar a sua ansiedade no emagrecimento nos Estados Unidos? Gente, o jeito certo é sempre o oposto do jeito errado, tá? Então, vamos falar agora do jeito certo de controlar a sua ansiedade no emagrecimento nos Estados Unidos. Anota isso aí pra você aprender e não esquecer mais. O jeito certo de controlar a sua ansiedade no emagrecimento é o oposto de fazer o jeito errado. Então, o caminho errado que eu falei aqui que eu vejo vocês se fazendo é seguir uma dieta restrita, que não te dá prazer, não é sustentável, se não se sente bem, se não se sente feliz. Então, o oposto vai ser você fugir de dieta. Fala assim, ó, tchau dieta, tá? Não siga a dieta. O passo pra você controlar a sua ansiedade, passo super importante, é você fugir das dietas, principalmente as restritas. Esquece as dietas, porque seguir uma dieta vai te deixar mais ansiosa. vai focando aí em aprender a fazer escolhas melhores dos alimentos aqui nos Estados Unidos, escolhas dentro e fora de casa, escolhas inteligentes, gostosas, tá? Escolha fazer combinações corretas dos alimentos, vai aprendendo a fazer as combinações mais corretas dos alimentos nos Estados Unidos, pra quê? Pra você nutrir o seu corpo e melhorar a saúde do seu intestino, pra começar a produzir os hormônios que você não tá produzindo no momento, foco na saúde. O passo dois pra controlar a sua ansiedade é parar de depender apenas de medicamento pra lidar com a ansiedade, tá? Você pode também fazer a terapia, todo mundo precisa fazer terapia, gente, eu tô até lendo um livro novo sobre como que a gente é toda quebrada aos pedaços. Se você quiser procurar esse livro aí, muito interessante pra ler no Amazon, All Together One. Tá? Ele fala isso como que a gente somos quebrados. Então, você precisa da terapia, se tiver num nível super alto de ansiedade e precisar de um medicamento, você vai precisar tomar um medicamento, mas o errado é você focar, depender, se firmar só no medicamento pra lidar com a ansiedade. Por quê? Porque isso é popular nos Estados Unidos, né? Aqui, os psiquiatras, eles amam passar o medicamento pra ansiedade e depressão. É triste, mas é a realidade. Eu conheço várias pessoas dependentes desses medicamentos, não consegue sair. Tem até uma série sobre isso no Netflix, muito legal essa série no Netflix. Então, se você não cuida dos seus hábitos alimentares, do seu estilo de vida, se você não começar a fazer, por exemplo, um exercício que você gosta, não pra emagrecer, não vai fazer exercício pra emagrecer, gente. Vai fazer um exercício pra você se sentir bem, pra baixar o seu estresse, pra você tirar a sua mente da preocupação e colocar a sua mente em outro lugar, tá? Já traz um benefício incrível pra ansiedade. Se você não focar em melhorar os seus hábitos alimentares, começar a fazer mais coisas que te deixam feliz, que te faz bem, pode ser coisinha pequena no dia, coisa pequena, e fazer uma caminhada do lado de fora, ligar pra alguém que você gosta, você viu que já é uma ação pequena, nada louco que ninguém não consegue fazer, todo mundo consegue fazer isso, né? Então, se você não começar a focar em melhorar seus hábitos alimentares, melhorar a saúde do seu intestino, fazer uma atividade física que te faz bem, você vai cair cada vez mais numa dosagem de medicamento pra ansiedade cada vez mais alta, né? Porque o corpo acostuma com a dosagem também, esse é o problema de depender de melhorar a ansiedade só com medicamento, seu corpo vai acostumar com aquela dosagem, você vai ter que aumentar, aumentar, depois você tá tomando um, daqui a pouco tá tomando três, daqui a pouco seu armário tá cheio de medicamento, você vai chegar nos 40, 50, 60, vai estar lá 20 medicamentos diferentes, esse pra esse problema, esse pra aquele problema, esse pro problema que veio daquele medicamento, vai virando uma bola de neve, tá? Então foque em melhorar seus hábitos alimentares nos Estados Unidos, você tem controle, você decide o que você coloca na sua boca todo dia, ok? Dessa forma, você vai conseguir dar os nutrientes para as suas células, nutrir o seu corpo, e como que você faz isso? Como que nutre o corpo no dia a dia? Pra emagrecer de vez, né? E combater, controlar a ansiedade, é comendo, comendo comida, comida de verdade, como eu falei aqui, frutas, verduras, carboidratos de qualidade, proteína de qualidade, tá? Amanhã, na live de amanhã, eu vou falar quais são esses alimentos que ajudam a baixar a sua ansiedade pra você comer. Então não perde a live de amanhã, ok? A live de hoje é como controlar a ansiedade no emagrecimento nos Estados Unidos. Como comendo, como nutrindo o corpo, como fazendo mais coisas que você gosta, que te faz bem no seu dia a dia, ao invés de depender só de medicamento e ao invés também de depender só de dieta restrita, na base da dieta restrita pra emagrecer, ok? Que te deixa mais ansioso. Passo 3. Cuide da saúde intestinal pra você controlar a ansiedade no emagrecimento nos Estados Unidos. Por quê? Essa parte aumenta o som. É assim, ó. A maior parte do hormônio do bem-estar é produzido dentro do nosso intestino aqui, ó. Tá? Então, você vai me ver aqui todo dia quase falando de intestino, hormônio serotonina, que é o meu hormônio favorito aqui, o hormônio da felicidade. Por quê? De acordo com o National Library of Medicine, 95% da serotonina do corpo é produzido dentro do intestino. O intestino, ele transmite depois pro cérebro. Mas, começa a produção 90% da serotonina é produzido dentro do intestino. Então, mais serotonina você produz no dia a dia, menos ansiedade você vai sentir. Tá? A questão aqui é que a serotonina ela só vai poder ser produzida em níveis altos quando você tem um intestino saudável. Se a saúde do seu intestino não for boa, você não vai produzir a quantidade certa de serotonina que é máxima, né? Eu tô sempre buscando ela produzir a máxima. O que, se você não tá produzindo nenhum nível médio, você vai sentir mais ansiedade. É normal. Vai acontecer. Tá? Vai acontecer. Então, eu vou repetir mais uma vez, novamente. Se você não cuidar da sua ansiedade, ela pode virar uma depressão. Tá? Quando você, você sabe qual que é outro problema que você tem quando o seu intestino não tá saudável? Além de você não produzir o hormônio serotonina em quantidades altas e ter ansiedade? Outro problema quando o seu intestino não tá saudável é que o seu intestino ele não consegue absorver os nutrientes pra acelerar os nutrientes dos alimentos, absorver os nutrientes pra nutrir suas células pra ir lá e acelerar seu metabolismo. Então, você fica com o metabolismo lento. Se o seu intestino não tá saudável, você fica com mais ansiedade, você não consegue produzir os hormônios, você não consegue nutrir as suas células e aí você não consegue acelerar o seu metabolismo e aí você não consegue emagrecer. Porque pra acelerar seu metabolismo você precisa de mais ou menos 45 nutrientes no dia. Mas não é só nutriente que você comeu, é nutriente que foi absorvido. Porque só chega lá nas nossas células os nutrientes depois que aconteceu a absorção dos nutrientes no intestino. Se o intestino tá saudável, tá limpo, tá funcionando, tá? Então, lembra que você não é o que você come. Eu vejo muito vocês falando, ah, eu sou o que eu como, por isso que eu sou assim, eu sou o que eu como, não tenho disciplina, por isso que eu sou assim. Não, você não é o que você come. Deleta isso da sua cabeça no emagrecimento. Ah, eu sou o que eu como. Você é o que o seu corpo consegue digerir de forma correta e o que o seu corpo consegue absorver de forma correta também. Ok? E o passo 4 pra melhorar os sintomas de ansiedade é você diminuir a quantidade de alguns itens, alguns alimentos que aumentam a sua ansiedade. Mais uma vez, eu não tô falando em eliminar. O seu nutricionista vai falar pra você eliminar. Para de comer isso, para de comer aquilo, para de comer isso. Não vai mais comer isso, não. Pão de queijo, não. Bolo, não. Pão, não. Vocês me viram ontem comendo pão francês nos stories. Então, foca em reduzir, não eliminar, tá? Alguns alimentos aqui que podem aumentar a sua ansiedade. Então, esse passo aqui é importante, ó. Foca em reduzir a quantidade de açúcar refinado da sua dieta, da sua alimentação diária. Por quê? O açúcar refinado serve de alimento para as bactérias ruins dentro do seu intestino. Então, quanto mais açúcar refinado, por exemplo, você come, mais você está alimentando as bactérias ruins dentro do seu intestino, mais você está criando um desequilíbrio dentro do seu intestino. Ou seja, você tem mais bactérias ruins morando lá, dentro do seu intestino, do que as bactérias boas. e aí, isso aumenta a sua vontade de comer os doces, de comer as besteiras, e aí vai cada dia mais aumentando a sua ansiedade com o passar do tempo. Então, você fica preso nesse ciclo, come mais açúcar refinado, come mais açúcar refinado, tem mais vontade de comer, aí come, aí alimenta as bactérias ruins, essas bactérias ruins aumentam, se multiplicam, e mais vontade você fica de comer essas coisas, e mais dependente você fica de um açúcar refinado, mais açúcar você come refinado, mais você vai ter desejo, necessidade de comer coisa doce, mais você vai ter ansiedade, mais você vai se sentir estressada, e vai buscar ter prazer através desses mesmos alimentos que te deixam nesse ciclo louco, e aí não tem fim. Ok? Outro item que você precisa focar em reduzir da alimentação diária aqui nos Estados Unidos é o adoçante artificial, por exemplo, olha esses nomes, anota aí, aspartame, sucralose, sacarina, aspartame, vai ser o nome que você vai ver no inglês, sucralose, sucralose mesmo, e sacarin, porque algum, porque esses três aqui, outros adoçantes artificiais, alteram a biointestinal, a sua biologia intestinal dentro do seu intestino, cria mais inflamação no seu corpo também, isso prejudica a saúde do seu intestino, o que vai te impedir de absorver melhor os nutrientes depois, tá? Então, foque em reduzir ao máximo as quantidades que você usa. Se todo dia você toma uma bebida com adoçante artificial, como que você melhora isso? Começa a tomar essa bebida uma vez por semana, duas vezes, vai reduzindo aos poucos, reduz ao máximo que você conseguir as quantidades de açúcar refinado, tá? que foi outro passo, e também reduz ao máximo que você consiga as quantidades de adoçante artificial da sua alimentação diária, ok? E presta atenção em todos os produtos aqui dos Estados Unidos que tem o nome de light diet, sugar free. Agora, esses alimentos que são light diet, sugar free nos Estados Unidos, você precisa ler a lista de ingredientes, se atenta, se liga, é light? Deixa eu ver a lista de ingredientes aqui, por que que é light? Tem tanto de sucrelose, tem um tanto de apartame, tem um tanto de sacarin, tá? Cuidado! Vejo muitas proteínas aqui nos Estados Unidos, shakes, de coisinha, de garrafinha, de não sei o que lá, cheio de adoçante artificial. Então, muito cuidado aqui nos Estados Unidos se você tá fazendo sua ansiedade ficar pior com as coisas que você anda comprando aí, achando que tá arrasando, tá? Adquira o hábito de ler o rótulo de tudo que você compra aqui nos Estados Unidos, principalmente se for light diet, sugar free. Porque quando as minhas alunas entram na mentoria, a primeira coisa que elas fazem é começar a mandar fotos dos produtos que elas têm em casa. E aí chove a sucralose lá nos produtos delas, fora outros ingredientes que só aumentam a ansiedade. Foi comprovado cientificamente que aumenta a ansiedade nos Estados Unidos, tá? Então, cuidado, outra coisa que você deve reduzir na sua alimentação aí no dia a dia é a quantidade de ômega 6 ruim. O ômega 6 ruim de frituras, manteiga de baixa qualidade, biscoitos altamente processados, tipo aquelas bolachas recheadas, óleo, tá? Alguns estudos ligaram o ômega 6 a transtornos de humor em jovens. Tem estudos ligando isso. agora imagina que ela vai acontecer com você, né? Não dá. Então, veja como estão seus hábitos alimentares aí. Você tem um potinho aí cheio de bolacha recheada do Brasil. Eu, quando eu tinha muita ansiedade, eu comia um pacote de traquinas, passatempo, bolacha recheada em 10 minutos, assim, eu não conseguia nem deixar um alvo mais tarde, eu comi o pacote inteiro, tá? Então, cuidado com esses hábitos alimentares que estão aumentando sua ansiedade todo dia, toda hora. Foque em reduzir esses alimentos no dia a dia, né? Deixa pra comer em alguns momentos especiais, de sessão, porque se você quer baixar a ansiedade, controlar a ansiedade, você vai precisar do poder dos alimentos, tá? Pra quê? Pra você conseguir produzir mais do hormônio serotonina, do bem-estar, da felicidade, esse hormônio que deixa a gente feliz. Então, você precisa incluir mais dos alimentos certos do que esses e aí você vai reduzindo esses. Como coach, eu sempre falo, não foca em cortar, você vai focar em melhorar tudo que está ao seu alcance. Aí você não precisa focar em cortar, porque seu foco está em melhorar o que está ao seu alcance. Amanhã, eu vou falar pra você como você inclui mais desses alimentos, quais são esses alimentos que vai ajudar a baixar essa ansiedade. Tá? Então, na live, hoje aqui, você aprendeu como controlar a ansiedade no emagrecimento nos Estados Unidos, que é você focando em reduzir os alimentos que causam a ansiedade e aumentar o consumo dos alimentos que faz você não ter a ansiedade, que faz baixar a sua ansiedade. Amanhã, eu vou passar pra você como controlar a ansiedade no emagrecimento nos Estados Unidos. O que comer? Amanhã, você vai descobrir os alimentos que têm esse poder de baixar a sua ansiedade. Tá? Então, quais são esses alimentos que vai baixar a sua ansiedade? Eu vou falar sobre esses alimentos amanhã na live, 8 horas da manhã. Tá? Hoje, você aprendeu aqui como controlar a ansiedade no emagrecimento. Se alguém tiver alguma pergunta, comenta aqui que eu vou responder agora. Ok, meninas? Então, se você quiser saber quais são os alimentos que vão ajudar a baixar a sua ansiedade, produzir mais o hormônio serotonina, né? Que é o que vai realmente fazer você se sentir bem, menos ansiosa. não perca a live de amanhã. Ok? E antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem aqui pra vocês. Não espere problemas crônicos de saúde aqui nos Estados Unidos pra você ir lá e começar a melhorar seus hábitos alimentares, tipo uma depressão. Tá? Se você sente muita ansiedade, não espere até que isso vire uma depressão, porque aí vai ser muito difícil de tratar, muito doloroso, muito caro, muito pior. então é mais fácil você focar em melhorar as suas escolhas alimentares, aprender sobre os alimentos que melhoram a sua ansiedade, aprender a comer mais os alimentos que te ajudam a produzir mais desse hormônio serotonina, porque como eu falei aqui, 95% dele é produzido no intestino, então não tem jeito. O único jeito de melhorar vai ser comendo no dia a dia. Ok? Então é isso, hoje você aprendeu como controlar a ansiedade no emagrecimento nos Estados Unidos, que é comendo. E eu quero aproveitar e te convidar, se você gostou de ter aprendido isso, se você quer continuar aprendendo, se você quer aprender o passo a passo para emagrecer de vez sem passar fome e sem parar de comer as coisas que você gosta aqui nos Estados Unidos, eu quero te convidar para o intensivão do emagrecimento nos Estados Unidos, um evento online gratuito que vai acontecer nessa data aqui, dia 11, 13 e 15 de março. Salva aí no seu calendário e na sua agenda, entra no link que está aqui na minha bio ou no link que está aqui debaixo desse vídeo no YouTube que eu vou colocar se registra e não fica de fora. E amanhã nós temos outra live de aquecimento, a live 7, onde eu vou te ensinar o que comer para baixar essa ansiedade nos Estados Unidos. Então tá bom meninas, tem alguma pergunta? Se não tiver pergunta, é isso. Não tem nenhuma pergunta? Então é isso meninas, uma ótima segunda-feira para vocês, se você acabou entrando aqui na live do meio, no fim, perdeu o começo, eu recomendo que você assista o replay, eu vou postar aqui essa live agora no Instagram, ela fica salva, fica salva no YouTube também, e você pode ir lá e assistir ela de novo e anotar todos os passos que eu passei aqui para você controlar a ansiedade, o emagrecimento e começar a se sentir bem aqui nos Estados Unidos. Então é isso meninas, uma ótima segunda-feira para vocês e a gente se vê amanhã na live número 7. Um beijo, boa segunda-feira, tchau!